olá esse ponto é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço aqui 6 6 6 6 6 e assim por diante está lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui a primeira carreira eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas ou dar uma lançada 23 vou contar 12345 aqui na sexta correntinha eu faço aqui um ponto alto triplo ok vou fazer duas correntes tinhas ou dar uma lançada então aqui em cima do pezinho eu vou fazer aqui um ponto alto sem terminar o dar uma duas três lançadas ouvir aqui nesse mesmo lugar mas aqui um ponto alto triplo sem terminar tá 3 lançadas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo sem terminar dou uma duas três lançadas vou contar aqui nas correntinhas 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha faço aqui um ponto alto triplo sem terminar ou três lançadas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo aqui sem terminar ok vou dar uma lançada ou arrematar deixando 2 e arrematar deixando 2 e arrematar ok faço uma duas três três quatro cinco correntinhas vou dar uma duas três três lançadas aqui nesse mesmo lugar aqui faço um ponto alto triplo sem terminar ok três lançadas e um ponto alto triplo aqui sem terminar ok 3 lançadas e um ponto alto triplo aqui sem terminar ok 3 lançadas e aqui em baixo eu vou contar 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha eu faço novamente repetindo tá 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha eu faço novamente repetindo tá 1 2 3 3 laçadas e aqui nesse mesmo lugar mais uma vez ok ficando assim meu lado, 2 2 3 2 4 3 4 e axe 3. 5 6 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 7 7 8 8 8 9 8 187 1 1 2 3 e 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 diesen 9 9 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 muscular e faço aqui novamente um ponto alto triplo sem terminar uma vez e aqui duas vezes três lançadas conto 12345 aqui na sexta correntinha eu vou repetir novamente um e dois pontos altos triplos sem terminar tá dou uma laçada arremato deixando dois e arremato passo uma duas três quatro cinco correntinhas então é assim que eu vou seguir fazendo esta primeira carreira então chegando aqui tá pra terminar eu faço assim duas correntes tinhas vem aqui de uma lançada apenas tá e faço aqui um ponto alto sem terminar tá três lançadas vem aqui nesse nessa última correntinha um ponto alto triplo sem terminar e aqui dois pontos altos triplos sem terminar tá arremato deixando dois e arremato ok então é assim que eu vou terminar essa carreira segunda carreira passou uma duas três quatro cinco correntinhas viram uma duas três lançadas nesse mesmo lugar um ponto alto triplo sem terminar uma duas três lançadas eu venho bem nesse buraquinho aqui ó tá bem aqui ó ok faz aqui um ponto alto triplo sem terminar e novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar sem terminar ok vou arrematar deixando dois e arremato faço uma duas três quatro cinco correntinhas três lançadas aqui nesse mesmo lugar aqui mais um ponto alto triplo sem terminar e deixa aqui na agulha uma duas três eu venho aqui nesse mesmo lugar e faço mais dois ok assim desta forma aqui uma duas três lançadas aí eu venho nesse próximo buraquinho aqui ó tá e aqui vou fazer mais dois pontos altos triplos sem terminar ficando assim dessa forma agora eu arremato e arremato ok uma duas três quatro cinco correntinhas e vou repetir nesse mesmo lugar aqui uma vez três lançadas bem aqui embaixo faço mais duas vezes assim vem aqui no próximo e vou fazer mais duas vezes aqui roscou aqui nesse buraquinho aqui tá passo uma e novamente ok dessa forma aqui arremato e arremato agora é só repetir uma duas três quatro cinco três lançadas nesse mesmo lugar um ponto alto triplo aqui embaixo faço mais dois e aqui no próximo buraquinho tá eu faço mais dois ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira aqui arremato e arremato e arremato e arremato e faço novamente então chegando aqui pra terminar eu fiz até aqui tá agora vou dar uma duas três lançadas tá eu vou vir aqui bem onde tem essas correntinhas tá e aqui eu faço um ponto alto triplo sem terminar e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo sem terminar arremato e arremato ok agora é só repetir a primeira carreira eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui mesmo nesse mesmo lugar passa um ponto alto triplo tá normal faço duas correntinhas pego aqui no pezinho do ponto alto e faço um ponto alto sem terminar tá uma duas e três lançadas nesse mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos triplo sem terminar aqui três lançadas bem aqui nesse buraquinho tá e faço aqui mais dois pontos altos triplo sem terminar agora agora é o arremato e arremato agora é o arremato e arremato ok aí aqui eu começo novamente uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto triplo sem terminar vem aqui embaixo faço duas vezes vem aqui nesse buraquinho e faço mais dois arremato e arremato tá é assim que eu vou seguir fazendo essa primeira e a segunda carreira ok se você gostou deixa mais rainha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau